Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, mais famílias receberão mais duzentos reais de bônus. Essa é uma notícia muito boa que muita gente que conseguiu emprego, conseguiu carteira assinada e recebe o Auxílio Brasil, já está sendo selecionado. Isso é muito bom. Eu sempre lembro, você que recebe o Auxílio Brasil, no mínimo, quatrocentos reais. E se alguém da sua família conseguiu emprego, corra no CRAS, faça sua atualização. Assim, muitos beneficiários estão fazendo e o governo está cumprindo sua promessa, pagando, além dos quatrocentos, mais duzentos reais de bônus durante dois anos. Já teve gente que recebeu no mês passado, mês de março, e agora voltarão a receber outros familiares, duzentos reais. Lembre o seguinte, você que recebe quatrocentos reais de Auxílio Brasil, se você conseguir um emprego, de repente seu esposo, seu filho, seu pai, alguém da sua família que está no cadastro do RF, RF é o responsável da família. Então, você tem que fazer atualização no CRAS. Leva a carteira profissional, atualize e espera o sistema passar a informação para a data prévia. Isso acontecendo, já no próximo pagamento, o governo vai entender que você tem direito a esse bônus aqui do Auxílio, que é esse Auxílio Inclusão para os Trabalhadores com duzentos reais a mais. Agora, lembro, tem uma validade de dois anos. Depois de dois anos, a família é cortada, é suspensa do programa Auxílio Brasil. Tem muita gente que tem medo de fazer essa atualização porque pensa que se fizer atualização é cortado na hora. Não funciona assim. Lamentavelmente, tem algumas famílias que foram no CRAS e por algum tipo de desinformação do CRAS, alguém do CRAS disse que se você atualizar, você perde. Mas, segundo o Ministério da Cidadania, a coisa não funciona assim. Você vai ganhar um bônus de duzentos reais durante dois anos. Então, você recebe quatrocentos reais. Se duas pessoas, por exemplo, no seu cadastro conseguir um emprego, seu esposo e seu filho de maior, eles estão no seu cadastro. Isso quer dizer que vão ter direito a dois bônus, duzentos para o seu esposo e duzentos para o seu filho? Seria quatrocentos? Com quatrocentos reais o seu Auxílio Brasil seria oitocentos? Não funciona assim. Esse tipo de benefício é só dar direito a um membro por família. Um membro, tá? Um membro por família ou uma família. Então, se você tá ganhando quatrocentos reais o Auxílio Brasil no mínimo e se alguém conseguir um emprego com carteira assinada, então você vai no CRAS, atualiza que você vai ter direito já no próximo pagamento a mais de duzentos reais. Se foram duas pessoas que conseguiram emprego, de repente, carteira assinada, só precisa uma pessoa, tá? Atualizar só precisa uma. Duas pessoas não vão ter direito a dois bônus, apenas uma, tá? Então, não adianta. Recebi vários questionamentos dizendo, Alex, o meu esposo foi chamado para a empresa que trabalhava antes, quando foi demitido, e aí assinar a carteira dele. Nesse caso, eu ganho duzentos reais fazendo a atualização? Exatamente. Leva a carteira profissional, vá no CRAS, atualize, que já no próximo pagamento o sistema, a data prévia vai passar mais de duzentos reais. Agora, eu lembro, durante dois anos, depois de dois anos é cortado. Agora, após os dois anos, se ele perder o emprego, então vocês terão prioridade e voltarão a receber o Auxílio Brasil de novo, tá? Além do seu esposo, se outra pessoa dentro da sua família, que está no seu cadastro, conseguiu emprego também, isso não quer dizer que os dois terão direito a duzentos mais duzentos. Não, não precisa. O governo deixa bem claro que só paga um bônus de duzentos reais, somente um bônus, que vai juntar quatrocentos com duzentos, seiscentos reais, ok? Então, você que estava perguntando, espero ter ajudado, tá? Tenho mais informações também para você, porque esse mês de abril é um mês recheado, e aí tem muita gente curiosa querendo saber. Alex, vai ter novos beneficiários? Fiz minha entrevista no Crais, vou falar sobre isso agora. Ô Alex, se os quinhentos reais já saem agora em abril, é possível pagar quinhentos reais em abril? Vou falar também, os pais-chefes, muitos pais-chefes estão perguntando, Alex, quando é que vão pagar? É verdade que quem recebe, tem direito de receber três mil, o governo vai fazer aí uma classificação, uma tabela, vai pagar nesse mês de abril quem tem direito a três mil, no outro mês de maio quem tem direito a dois mil e quatrocentos, lá no mês de junho quem tem direito a mil e oitocentos. E se procede essa informação ou são especulações, rumores? Vou explicar para você, tá? Como é que você está, hein? Tudo bem com você? Como é que está a família? Está bem? Desejar para você um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo, tá? Que o Senhor esteja operando maravilhas no seu lar, que a santa paz do Senhor esteja na sua casa, na sua residência, levando saúde, harmonia, comunhão, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, tá bom? Já peço para você dar aquele joinha maroto, aquele like, é importante você fazer isso aqui agora, dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, todo dia a gente está aqui trazendo informações oficiais, informações originadas de fontes seguras, o nosso canal é diferencial por isso, porque a gente tem fontes seguras para trazer informações, tá? Ó, desse outro lado aqui é para você que está visitando a gente pela primeira vez, está vendo aqui embaixo o nome escreveu destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho, você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Gente, fala logo sobre esses 500 reais, porque tem gente que já está acreditando que esse valor de 500 será pago nesse mês de abril. Seria muito bom eu chegar para você e dizer, ó, e falar o seguinte, já está certo, vai ser para 500 reais, mas não procede a informação. Eu prefiro trazer informação oficial, tá? Eu não vou trabalhar em cima de especulações, de rumores, então, 500 reais de fato vai ter um reajuste temporário até as eleições, isso é certo que vai acontecer. Agora, nesse mês de abril, infelizmente não. A previsão é que saia os 500 reais no mês de maio, essa é a previsão, tá? Então, esse reajuste de 100 reais devido à equiparação de perdas, porque aumentou o petróleo, aumentou a gasolina, óleo diesel, aumentou o gás de cozinha e os produtos de cesta básica. Então, essa ideia de aumentar, dar um reajuste temporário de 500 reais, veio de algumas lideranças, alguns parlamentares, junto com o próprio ministro Paulo Guedes. Então, isso deve acontecer, porém, infelizmente, não agora em abril. Em abril, a expectativa é sair os 400 reais mais o gás de cozinha. Aliás, o gás de cozinha que vai ter um reajuste, isso já é certo. Agora, o valor, o governo não disse ainda qual o valor específico. Aí, nesse caso, especula-se, 16% em cima desse reajuste que teve no gás de cozinha seja repassado para o Vale Gás. Ou seja, em janeiro, quem recebeu 52, quando foi em fevereiro, baixou para 50. Agora, há duas opções. Poderá pagar, no mínimo, 56 reais e poderá chegar até 60 reais. Então, isso é o que deve acontecer agora, nesse mês de abril. Novos beneficiários irão entrar, sim, no Auxílio Brasil. Tem uma fila aí que foi formada, o governo deve zerar essa fila. Aliás, tratando-se de fila de espera, eu já venho falando aqui há um bom tempo, o governo quer bater a meta de 20 milhões e isso deve acontecer. Já passamos os 18,07 milhões de brasileiros que hoje estão recebendo o Auxílio Brasil e novas famílias irão entrar agora nesse mês de abril. Novas famílias. Então, você que está fazendo o seu cais de único, não pode perder a esperança. Faça, sim, seu cais de único. Se você sabe que cumpre todas as regras e tem, poderá ser selecionado para receber o Auxílio Brasil, faça o seu cais de único. Vá no Crais, agende, passe pela entrevista e aí espere, tá? Espere o sistema ser atualizado e aguarde. Pode acontecer agora em abril, pode acontecer em maio. Todo mês o governo está colocando novos beneficiários. Desde dezembro que o governo vem colocando novos beneficiários, tá? E quem está no Auxílio Brasil e ainda não fez atualização do seu cais de único, é importante atualizar. O cais de único é uma ferramenta para que seja sempre atualizada. Não espere dois anos para atualizar. Qualquer mudança na sua situação, seja mudança de escola, transferência de colégio, nasceu um filho, saiu um filho da sua casa, vacinação, peso de menino, altura de menino, grávida, fazer pré-natal, rendas, alguém passou a trabalhar, enfim, uma nova renda entrou, aumentou na sua renda per capita, tudo isso é necessário fazer atualização. Então tem gente que acha que, ah, fiz atualização no ano passado, Alex, em setembro e agora já estamos no mês de abril, precisa fazer? Não fez nenhum ano ainda, só se houve mudança. Se não houve mudança, mudança, essas que eu lhe falei, segue o fluxo, não tem necessidade de atualizar. Agora, se houve mudança, você sabe que houve mudança na sua situação, então faça atualização, tá? Às vezes tem gente que diz, Alex, é porque me disseram que só precisa atualizar até dois anos, aí você corre um sério risco da data prévia que está fazendo um pente fino, pegar você e ver algum tipo de irregularidade e suspender o seu pagamento. Isso sempre está acontecendo. Todo mês tem gente aqui reclamando, Alex, recebi uma mensagem e aí estou correndo risco de ser, de ter meu benefício suspenso? Tem, está tendo para o Espírito. Então, para evitar essas desagradáveis surpresas, é só atualizar. No momento que houve qualquer alteração na sua família, atualize, tá? Porque aí você segue sem ter problema e não ter um perigo de ter aí essa notícia desagradável que é a suspensão, tá? Então, novos beneficiários do Auxílio Brasil entrarão. O Vale Gás, muita gente está na expectativa. Janeiro e fevereiro receberam 5,58 milhões de brasileiros e agora uma nova lista deve sair, ou seja, mais famílias. Lembro sempre que o governo está dando prioridade total à família que está recebendo o Vale Gás, que está recebendo o BPC. Então, se algum membro da sua família tem BPC, ele deve ser selecionado. Lembro que vai depender do orçamento. Então, quanto maior o orçamento que o governo pediu a Petrobras, mais famílias serão beneficiadas. Quanto menor o orçamento, menos família será beneficiada. Então, vai funcionar de acordo com o orçamento. Por isso que não foi divulgado o número exato, tá? Além de famílias que recebem BPC, também terão prioridade famílias de baixa renda, que deveriam estar recebendo desde janeiro. Só que não. Só que não receberam, não foram selecionados. E agora, uma nova leva deve também ser selecionada, ou seja, vai ter novos familiares, novos familiares, novos beneficiários no Vale Gás nesse mês de abril. Tá certo? Então, fica na expectativa. Tem uma situação dos pais-chefes, porque há rumores de que o governo deve pagar os pais-chefes nesse mês de abril. Eu não quero alimentar falsas esperanças. Eu vi, de fato, alguns comentários, trabalhos, tá? Procurei uma fonte segura, não encontrei uma fonte segura. Por isso que a única coisa que eu quero dizer é o seguinte, o que eu ouvi é que o governo pode pagar nesse mês de abril e deveria, ou está preparando um tipo de tabela. Por exemplo, pais-chefe, quem está fora do Auxílio Brasil, mais de 824 mil pais-chefes já vem recebendo desde o dia 13 de janeiro. Já receberam de 600 a 3 mil, ou estão recebendo. Alguns não foram procurar ainda para receber, mas tem até o dia 13 de maio para receber. Depois dessa data, o valor volta aos cofres da União. Agora, os pais-chefes dentro do Auxílio Brasil, eu ouvi rumores dizendo o seguinte, lógico, entendo o que eu quero falar, não estou confirmando que vai ser assim, tá? Para depois você espalhar, Alex disse que vão pagar os pais-chefes retroativos. Entenda, acompanhe o vídeo por completo, para você entender a situação. Há rumores de que o Ministério da Cidadania, que já tem o dinheiro dos pais-chefes dentro do Auxílio Brasil, deve fazer uma tabela da seguinte maneira. Pagar, agora em abril, os pais-chefes que têm direito a 3 mil reais, aqueles pais que receberam apenas 600 reais em 2020, de abril, agosto, tá? Então, a Dataprev faz uma geral, junto com o Ministério da Cidadania, ver se esse pai ainda tem direito. E aí, quem tem direito a 5 parcelas seria assim, abril, liberaria 3 mil, 5 parcelas. O pai-chefes que têm direito a 4 parcelas ficaria para maio, maio, 4 parcelas seriam 2.400. Quando for em junho, quem tem direito a 3 parcelas, 1.800, seria liberado. Quando fosse em julho, 2 parcelas, 1.200, seria liberado. Quando fosse em agosto, quem tem direito a receber 1 parcela de 600, seria liberado. O Alex, quer dizer que seria 3 mil, 2 de 400, 1.800, 1.200 e 600. Começaria agora em abril, quem ganha mais, quem tem direito a receber os 3 mil, até o final dos 4 meses, no 5º mês, seria a última parcela de 600. As cotas seriam divididas assim, 5 parcelas agora em abril, 4 parcelas em maio, 3 parcelas em junho, 2 parcelas em julho e 1 parcela em agosto. Eu estou procurando se realmente procede essa informação, tá? É aquela coisa, é ficar atento e, lógico, se realmente isso for confirmado, a gente vai saber, independente de qualquer coisa, já a partir do dia 14 de abril. Então, é ficar na expectativa. Pai-chefes que estão dentro do programa do Auxílio Brasil, vamos aguardar se essa informação realmente vai ser confirmada. Eu estou antecipando aqui para vocês rumores, eu vi esses rumores, eu vi essas especulações, mas não foi confirmada de forma oficial. Mas é aquela coisa, onde há fumaça, há fogo. Então, nesse caso aí, vamos torcer que isso aconteça. Se acontecer isso, a gente vai saber agora, a partir do dia 14 de abril, já que os pagamentos começam com o final do NIS 1. Por falar em pagamentos, eu gosto de trazer sempre as informações nesse mês de abril, porque, pela primeira vez, vai pagar o Auxílio Brasil nesse ano, antes da segunda quizena, que geralmente paga nos últimos 10 dias, mas devido a vários feriados, aliás, devido ao feriadão, devido ao que está acontecendo nesse mês de abril, teremos o pagamento do final do NIS 1 antes da segunda quizena, ou seja, dia 14, dia 14 de abril. Lembra, o governo sempre paga nos últimos 10 dias úteis. Final do NIS 2 paga dia 18, final do NIS 3 dia 19, final do NIS 4 dia 20, final do NIS 5 dia 22, final do NIS 6 dia 25, final do NIS 7 dia 26, final do NIS 8 dia 27 de abril, final do NIS 9 dia 28 de abril, final do NIS 0 dia 29 de abril. Portanto, esse aí é o calendário oficial, os pagamentos do Vale Gás. O Alex, as pesquisas que vêm mostrando aí, aquela, Bolsonaro cai, Bolsonaro sobe, Lula vai mantendo aquele nível, nem sobe nem desce, isso aí tem tudo a ver com a questão do retorno do auxílio emergencial? Tem tudo a ver, né? Porque a analista vem dizendo o seguinte, estão segurando o auxílio emergencial até julho, ou seja, que é o mês final. A partir do dia 1º de agosto, não pode mais trazer o auxílio emergencial. Por isso, há uma grande especulação, né? Muitos vêm dizendo, e eu acredito que isso pode acontecer, que vão, o presidente pode aprovar o retorno do auxílio emergencial, apenas se realmente não decolaram as pesquisas. Ou seja, se esse programa que ele lançou, esse pacotão de bondade, de antecipação do DSTC dos aposentados e pensionistas, inclusive paga agora no mês de abril a primeira parcela, a segunda em maio, também o FGTS para os trabalhadores, está liberando mil reais agora a partir do dia 20, para quem nasceu em janeiro. O que mais aí? Vários programas que o governo está antecipando, vários programas que o governo está antecipando, que está liberando. Esse pacotão de bondade, se não surtir efeito nas próximas semanas, ou seja, entre esse mês de abril e maio, se não surtir efeito como o governo deseja, ou seja, que o presidente volte a decolar nas pesquisas, volta a subir, pode acontecer o retorno do auxílio emergencial. É isso que a gente está na expectativa e é o que a gente mais pede, o retorno do auxílio emergencial, afinal de contas, tem 23 milhões de brasileiros que nem recebem o auxílio Brasil e ficaram de fora de tudo, depois que acabou em outubro. Então, é uma expectativa que a gente torce que aconteça o retorno do auxílio emergencial. A esperança, sempre digo, é a última que morre. Se vai ser confirmada ou não, é uma decisão que cabe exclusivamente ao presidente Bolsonaro. A gente já está vendo aí que no próprio Congresso há pauta sobre esse retorno do auxílio emergencial, mas nesse momento o que se mais fala é sobre as mudanças na Petrobras, o presidente foi exonerado da Petrobras, o presidente Bolsonaro agora botou outro, o outro não está querendo, enfim, deve assumir agora um assessor do ministro Paulo Guedes, deve assumir a Petrobras, enfim, está uma correria enorme esse negócio de colocar um novo assessor, um novo presidente aí na Petrobras. Então, é o que está sendo mais falado nesse momento, tá bom? Espero ter ajudado. Se você teve alguma dúvida, como esse vídeo fica gravado, volta a parte que você ficou em dúvida aí, tá? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog, blogalexsilva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer. Falar do Instagram, blogalexsilva. Forte abraço, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.